Oi amiguinhos, hoje eu vou contar a historinha de um elefantezinho muito fofinho, vocês sabem quem é? É o Dumbo! Em um país bem distante, havia um grande circo onde havia muita diversão e alegria. Numa noite, todos os animais olhavam para o céu impacientes, pois sabiam que era nessa noite que chegavam seus bebês. Todos os animais recebiam seus filhotes. A senhora Jumbo olhava para o céu, mas nada aparecia no horizonte. Porém, quando já ia dormir, chegou uma cegunha muito bonita e muito dançada, que trazia o seu elefantezinho bebê. A senhora Jumbo ficou muito feliz e decidiu chamar-lhe de Dumbo. Enquanto todas as senhoras elefantes davam as boas-vindas ao filhote, ele deu um espirro tão forte que suas orelhas abriram. Eram enormes! As senhoras elefantes começaram a sorrir do pobre Dumbo. A mamãe Jumbo ficou muito irritada com a atitude de suas amigas e mandou-a sair da jaula e disse ao seu filhote que ele era o bebê elefante mais bonito do mundo. No dia seguinte, o circo teve que se deslocar para outra cidade. O pequeno Dumbo, com toda a sua força, ajudou a erguer a tenda e preparar o circo. Iria ocorrer na manhã seguinte o desfile da abertura e o diretor ordenou que todos vestissem roupas de gala, já que era um dia de festa. Durante o desfile, Dumbo ia com a sua tromba agarrada ao rabo da mãe, mas infelizmente pisou em uma de suas orelhas gigantes e caiu na lama. Todos começaram a sorrir dele. A mamãe Jumbo ficou furiosa e com a sua tromba empurrou o menino que puxava as orelhas do Dumbo. Todas as pessoas ficaram apavoradas pensando que a mamãe Jumbo estava descontrolada. Os homens responsáveis pelo circo prenderam-na e levaram-na para uma jaula. De toda aquela situação, o que mais deixava a mamãe Jumbo triste era estar longe de seu filhote. As senhoras elefantes não ligavam para Dumbo. Ele sentia-se sozinho e desamparado. Porém, apareceu um ratinho chamado Timóteo muito legal, que prometeu a Dumbo ajudá-lo em tudo o que fosse preciso. E como tal, arranjou um espetáculo fantástico em trampolim para Dumbo. No dia do novo espetáculo, o circo estava cheio de gente. Todas as pessoas esperavam ansiosas. Porém, no momento que Dumbo preparava-se para saltar no trampolim, as suas grandes orelhas envolveram-se nas patas e ele rolou pelo chão. O diretor ficou furioso e ordenou que Dumbo passasse a categoria de palhaço. Os palhaços criaram um espetáculo especial em que Dumbo tinha que saltar de cima de um edifício que estava em chamas e mergulhar numa prancha de salvamento cheia de água. Que humilhação! Mas o público delirava com este número. Dumbo estava cada vez mais triste com saudade de sua mãe. Então, seu amigo Ratinho arranjou uma forma de levar o Dumbo até a jaula da mamãe Jumbo. Ele ficou muito contente. Ele e sua mãe. No regresso, como estava um dia de muito calor, decidiram dormir ao ar livre. No dia seguinte, quando Timóteo acordou, estava em cima de uma árvore com um Dumbo. Então, olhou para baixo assustado e viu uns corvos. Perguntou aos corvos o que tinha acontecido. E eles disseram que Dumbo tinha voado com as suas orelhas gigantes para cima da árvore. Timóteo, naquele momento, teve a certeza de que era a grande oportunidade de Dumbo. E decidiu, juntamente com os corvos, dar-lhe uma pluma mágica, dizendo que essa pluma tinha o poder de voar. E que com ela poderia voar no número com os palhaços durante o espetáculo. Na hora do espetáculo, Dumbo foi para cima do edifício, tal como fazia nas outras vezes. Timóteo deu-lhe a pena voadora e disse-lhe, para não ter medo. Dumbo saltou, mas como estava muito nervoso, deixou escapar a pluma. Neste momento, Timóteo grita-lhe bem alto. Dumbo, não tenhas medo. Não precisa de pluma para voar. Voa com as suas orelhas. Nesse mesmo instante, as grandes orelhas do pequeno elefante levaram-se para o ar. Ficaram todos tão maravilhados que aplaudiram de pé o pequeno Dumbo. A partir de agora, Dumbo iria ser a grande atração do circo. No final do espetáculo, Timóteo e Dumbo exigiram que o diretor soltasse a mamãe Dumbo e para que esta continuasse no circo. Assim foi e a mãe ficou muito orgulhosa de seu filho. Porque as suas orelhas gigantes, Dumbo tornou-se famoso, passando a ser a estrela mais importante de todos os circos. E aí, amiguinhos, gostaram da historinha? Então, inscreva-se aqui no canal para mais historinhas. Dê um joinha, compartilhe e até a próxima. Tchau!